Axé Cantaria Tem feitiço Tem magia Porque chegou Leandro de Itaquera Nação vermelho e branco Vamos lá Itaquera É Pra sacudir Quando o tambor de mina Becoa Os tambores da Leandro Na terra Da Encantaria Tem feitiço Tem magia O tambor de mina Becoa Os tambores da Leandro Na terra Da Encantaria Tem feitiço Tem magia Soberana no reino de Dalmé Agote Tem a força ancestral Cultuava com os pés Seus voduns Com muita luz Em cada ritual Isolada da sua gente Presta por feitiçaria Rebela o seu ronu Oráculo de Pá O reino renascerá De mar em mar Segue o seu destino Firme em sua missão De mar em mar Encontra o seu caminho Nos braços Desta nação Maia de São Salvador Pobre de ginagô Irmãos de sangue de cor No Brasil a coroa Maia de São Salvador Pobre de ginagô Irmãos de sangue de cor No Brasil a coroa Brilha 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 Axé, Axé, Axé vermelho e branco Axé, Sarapá é testa do campo em pé Quando o tambor de mina derrota Os tambores da Leandro vão rupar Na terra da encantaria Tem feitiço, tem magia Quando o tambor de mina derrota Os tambores da Leandro vão rupar Na terra da encantaria Tem feitiço, tem magia Soberana do reino e tal, né? Amor e tal, né? Tem a força ancestral Cultuava com seus globos Com muita luz em cada ritual Isolada atrás com a gente Presa por feitiçaria De mar em mar, segue o seu destino Firme em sua missão De mar em mar, importa o seu caminho Nos braços dessa nação Aí é de São Salvador Do povo gerginador Irmãos de sangue de cor No Brasil ancorou Aí é de São Salvador Do povo gerginador Irmãos de sangue de cor No Brasil ecoou Onde a voz, a voz de guia na escuridão Luz da impulsão Alô Juliana! As minas, uma rainha estravizada Ardou-te me alforriada Brilha-brilha-brilha É a moda, 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 é a mod E a guerra da incandaria, em pediço tem magia, soberana no reino de Itaomé.